A Fora surgiu com um projeto dentro de uma escola que estava querendo uma mudança no estilo de educação, então uma introdução da tecnologia que é esse meio que a gente está vivendo hoje e tentar levar isso para dentro das escolas de uma forma positiva e não ter a tecnologia como uma inimiga dentro da escola. Então a tecnologia veio surgindo, as escolas vinham comprando, vinham investindo forte na tecnologia em sala de aula, então tomo esse exemplo pela lousa digital, tomo esse exemplo pelas salas de informática, iPads, tablets que foram surgindo no mercado para a área educacional, mas só investia-se no equipamento e nunca em pessoas. Então a Fora vem com esse foco no docente, foco direto no auxílio ao professor para que ele tenha uma adesão de tecnologia, leve essa adesão da tecnologia para dentro da sala de aula. Isso com o auxílio da plataforma Google, que tem parceria com a gente e a gente vai utilizar toda a gama de aplicativos que a Google disponibiliza para a área educacional para utilizar dentro da sala de aula. Então são inúmeros recursos que ainda são desconhecidos e são colocados de graça para testes e o uso dentro da sala de aula, mas que o professor acaba não conhecendo muito a ferramenta. Não por culpa dele, porque tem muito trabalho para ser feito dentro da instituição, mas por não ter aquele período de acompanhar como se leva essa tecnologia para dentro da sala de aula. Então a Fora auxilia totalmente a equipe de docentes do colégio, mas também vai auxiliar a parte administrativa da escola, a parte de tecnologia da escola também, a parte TI, parte de TE, para que essa adesão da tecnologia seja feita num todo pela instituição. No decorrer, as escolas vêm buscando um selo de referência que a Google disponibiliza, que é um selo de referência à escola Google, que isso é gratificante para a escola, não só pela transformação que ela vem passando, mas pelo nome que acaba ganhando em cima da Google também. Então esse é um pouquinho do trabalho da Fora.